Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do poderoso Arraia Negra. O Arraia Negra surgiu pela primeira vez na revista Aquaman nº 35, de 1967, mas sua história de origem foi contada na revista Novos 52 Aquaman nº 12, de 2011. A história do Arraia Negra começa quando um estranho submarino orbita o domo de proteção da cidade de Atlântida. Preocupado, o Aquaman sai da cidade e passa a seguir o estranho veículo, na tentativa de descobrir quem estava o controlando. Entretanto, ao se aproximar, o Aquaman acaba ficando preso por imãs biológicos, e é atacado por Minions, descobrindo que havia caído em uma armadilha de seu antigo inimigo, o Arraia Negra. Com o herói ocupado, o vilão ataca a cidade de Atlântida, utilizando uma garra equipada com uma poderosa turbina, que inicia um processo de ebulição, transformando rapidamente toda a água disponível na cidade em vapor. O vilão fez isso porque os Atlantes não conseguem sobreviver sem respirar o oxigênio dentro da água. Com isso, ele queria que todos os habitantes saíssem de dentro do domo de proteção da cidade, pois assim eles ficariam vulneráveis a seu ataque. Nesse meio tempo, Mera e Aqualed conseguem resgatar o Aquaman, e ao chegarem à cidade, pedem para que o Dr. Vulko utilizasse o soro Projeto X, que permitia que os Atlantes respirassem fora da água por alguns instantes. Com seu plano infalível frustrado, o Arraia Negra acaba desistindo de seu ataque, e desaparece misteriosamente. Dessa forma, Aquaman e seu parceiro Aqualed decidem vasculhar a área em busca do vilão. Ao deixarem Atlântida, o Arraia Negra reaparece, e utilizando uma estranha substância, consegue nocautear a Rainha Mera e sequestrar o seu bebê. Temendo pela vida de seu filho, o Rei de Atlântida se rende ao inimigo, quando, de repente, surge o Mestre dos Oceanos, que acaba lutando contra o Arraia, por julgar que apenas ele poderia receber a honra de derrotar o Aquaman. Durante a luta entre os dois vilões, Aquaman aproveita para resgatar o seu filho, enquanto o Arraia Negra desaparece. Somente anos no futuro, entenderíamos qual seria a ligação do Arraia Negra com o Aquaman, porque desde a primeira edição, é mostrado que o Aquaman já o conhecia de longa data. Isso aconteceu durante os Novos 52, onde foi revelado que o vilão era um caçador de relíquias, que buscava itens preciosos e monumentos antigos. Um dia, o vilão foi procurado pelo Dr. Stephen Chin, que ajudava o jovem Arthur Curry a controlar os seus poderes. Chin queria provar ao mundo que Atlântida existia, mas o pai do herói sempre era contra revelar essa informação, para proteger o seu filho e a sua esposa, que é a Rainha Atlana. Desacreditado perante a sociedade, Chin paga o Arraia Negra para que ele retirasse o sangue de Arthur, e assim, provasse a existência de um Atlântico. O Arraia Negra consegue completar a sua missão, mas quase é impedido pelo pai do herói, que durante uma luta, acaba tendo um ataque cardíaco devido ao estresse do combate. Culpando o Arraia Negra pela morte de seu pai, o Wakomen vai até o barco em que ele vivia. Na calada da noite, o herói surge, e mata o vilão com suas próprias mãos, quando, de repente, o Arraia Negra aparece! Sim, ao invés de matar o seu inimigo, o rei de Atlântida acabou acidentalmente matando o pai dele. Dessa forma, o Arraia Negra jura vingança ao Aquaman, e passa a dedicar a sua vida em matar o herói. Ainda que humano, o Arraia Negra pode causar muitos problemas aos seus oponentes, utilizando desde espadas capazes de perfurar a pele de um Atlante, até o seu capacete, que pode assaltar rajadas de energias superpoderosas capazes de ferir metahumanos. Aparecendo em diversas mídias, o Arraia Negra está presente no jogo Injustice 2, e no filme Aquaman de 2018. Não deixa de conferir a nossa origem do Aquaman, ou assista a nossa origem estendida do Arraia Negra. E para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E esse que é o Arraia Negra?